É, o parque tá bonito, mas os visitantes ainda tão reclamando, velho. Que é isso que ele sabe fazer, reclamar. É igual a coisa que eu já comentei aqui em live, que eu também não entendo do filme do Jurassic World. Que é tipo, a justificativa pra eles criarem um híbrido. Ai, a humanidade está cansada de ver dinossauros, eles estão entediados. Caralho, mano. O bicho literalmente voltou à vida, de milhões de anos. Como que você fica entediado de ver uma porra dessa, velho? É, eu vou pesquisar. Tem que estar, pelo menos, né. É, eu vou fazer outra geola mesmo. O resto é rápido. Esse pescoço do maior que é o Dreadnoughts eu acho que ele é o último. Acho que ele é esse aqui, ó. Esse ou esse aqui? Um dos dois. A braca só eu não vou conseguir pesquisar agora. Se a gente quiser ficar puto comigo, mas foda-se. Agora nós vamos. Tá, eu vou deixar o parque rolando, eu vou salvar antes, obviamente porque eu não sou besta, né. E eu vou ali pegar uma janta pra mim, gente. Eu vou deixar vocês no passeio da girosfera, tá? Então... Aguentei que eu já volto. Vou deixar a botada aqui para fora, aqui. Aí eu volto rapidão. Então... Vamos lá. Deixa eu deixar o alt-tab aqui rapidão. Já volto, peraí. A tecnologia giroscópica manterá você sempre na vertical, então não há com o que se preocupar. Cada grupo de dinossauros que você vê no parque tem um líder socialmente aceito. Para algumas espécies, esse líder é reconhecido como o alfa do grupo, mas ele pode ser desafiado regularmente a manter seu status. Música Este herbívoro jurássico é um dos maiores animais terrestres que já vagou pela Terra. O apatossauro viveu originalmente na América do Norte, ao lado de outros soropodes como o diplodocuio camarassauro. Nossos animais tendem a ficar muito agitados quando uma grande tempestade ou tornado ocorrem, o que pode ser preocupante ou angustiante para alguns visitantes. Não se preocupe, nossas equipes estarão disponíveis para lidar com quaisquer animais que apresentem sinais de perigo. O apatossauro se alimenta de plantas e folhas, engolindo grandes porções sem mastigar. Como sua mandíbula não tem molares, ele depende de pedras ingeridas para ajudar na digestão, assim como muitos de nossos pássaros modernos. Os animais têm um desejo inato de estabelecer seu próprio território. Muitos farão isso amigavelmente, outros, por meio do uso da força. Essa necessidade existe há milhões de anos, e finalmente estamos tendo uma visão incrível dos padrões pré-históricos. Tentamos tornar a sua visita ao parque o mais segura e memorável possível, no entanto, sabemos da possibilidade de ocorrência de fortes tempestades aqui, portanto, adotamos medidas para proteger nossos visitantes em condições que podem ser perigosas e angustiantes. Eu estou com os raptores, eles sabem que eu sou um deles, sem estresse. É isso que a gente quer com os animais. Embora a nossa tecnologia giroscópica minimize bastante o impacto de terrenos turbulentos, é importante... ... 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 Pense-me a caminho Pouba a viária de novo Boa Agora deixa eu pesquisar aqui o bagulho do Ah, pediram pescoçudo Mais pescoçudo Eu preciso pesquisar o negócio de melhorar os cientistas Porque senão vai dar para pesquisar os outros ali A viária de funcionários A viária de funcionários Isso que é foda Isso que eu não entendo Você põe o lugar para o bicho e fala Ali tem o que você precisa Fique lá Aí o bicho sai daqui Onde tem tudo o que ele precisa Aqui em cima Ele vem até aqui embaixo Onde não tem o que ele precisa comer E fica reclamando Ai não tem o que eu quero Por isso que eu não entendo esse negócio Por que eles colocaram isso e os bichos não entendem Eles não sabem que eles tem que ficar naquela região É meio merda né Veio vários aqui ainda Veio vários aqui ainda E eles só migram até onde eu sei se não tem o que eles precisam E aqui tem mesmo Complicado viu Complicado Esse cara aqui eu vou mandar embora Mas depois que ele voltar Muito ruinzinho Esse cara aqui também eu acho que eu vou mandar ele embora Como eu falei Se eu pegar alguém com logística mais alta Esse daqui Treinar Aqui Confirmar E esses dois aqui eu acho que eu vou mandar embora Como eu falei Esse eu pego alguém com logística mais alta Ah 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 Vamos lá. Vamos ver se tem coisa de energia aqui se presta. Deixa eu montar outro cercado aqui para fazer de pescoçudo, né? Pode ser para cá, eu acho. Tem bastante espaço, dá para aproveitar. Vamos ver aqui para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Cadê a bagaça do paleomédico? A pessoa não quer trabalhar aqui não Porque na área você aumenta a habilidade do cientista em alguma área específica Obrigado. Subestação repetidora. Isso aqui acho que é só se botar na área que ele deve pegar energia, eu acho. É assim que funciona? Podem ser usados para estender a distribuição de energia de subestação sem uso de torres. Bom, mas tem uma subestação aqui. Ele não pegou? Acho que aqui vai. É legal. Realmente muito bom. Evita de ficar colocando potes sem parar, né? É, eu vi. Daqui agora a gente vai colocar... Apatossauro. O Camarassauro não é que eu já tinha libertado lá atrás? Ou foi o Apatossauro que eu coloquei? Apatossauro, né? É. Quantas espécies eu já estou para saber quantas eu posso colocar ainda? 8 de 13. Tá. Vou pegar aqui o Diplodoco e Camarassauro, velho. Vamos pagar mais, né? Dinheiro não é problema. Os bichos estão aqui ainda. Os bichos estão aqui ainda. Os bichos estão aqui ainda. Só para ser feliz. Isso não faz nenhum sentido. Qual que é a lógica disso, mano? É, deixa eu deixar, né? Mas se ele ficar muito puto ali, ele vai quebrar a cerca e vai zoar tudo. Tanto que eles chegaram aqui e por eles estarem aqui dividindo coisa, o espaço, né? O Apatossauro já está puto também. Falando assim, ah, não tem floresta, não tem folha alta. Quando estava exatamente do jeito que ele precisava para ficar feliz. e que foi um momento que era interessante. Os primeiros restos estão aqui. É, vou deixar mais um pouco, ver se eles voltam por livre e espontânea vontade para lá. E se eles voltarem lá de novo, eles só vão descer aqui de novo, então não ajuda nada. Ainda não é suficiente. Vou pegar aquele negócio de aumentar os fósseis que eu posso sintetizar ainda. É melhor. Olha, um foi esperto e está voltando para cá. Amiguinho, chama os seus companheiros, fala que aqui está da hora. Fala para eles esquecerem aquele lado lá. Fala aí, ai maluco, esquece aquele porra lá, caralho. Esquece aquela porra, não tem nada lá para a gente, cacete. Isso aí, tem que dar bronca, senão eles não aprendem. Aí eles voltaram para lá e ficam todos de buio de novo. Beleza, é isso aí. É isso que a gente quer. Beleza, é isso aí! Eu só falei que eu ia mandar embora, então cá estou eu cumprindo minha palavra, e você também vou mandar embora. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Preciso de alguém com logística alta aqui, o mais alto que tem aqui é esse que tem 5, então seja bem-vindo ao time, é você, você é mais ou menos em tudo, mas acho que eu vou mandar você embora também, eu consigo pegar alguém com 4 ou pelo menos alguma coisa, 8 em genética, perfeito isso aqui. Mais gostei desse daqui que tem 4 em tudo, esse daqui também, 4 em tudo, 4 em tudo, não, de 8 não precisa não, não tem nada tão alto assim ainda. Só se eu substituir depois no, nesse daqui ó, esse Rumi, aí acho que é de boa. Cadê ó, é Rumi, tchau. Cadê o de 8? Esse. Doença contraída. Boba aviária. Pô, já não dá pra eu pegar o negócio pra ficar imune nisso não, velho? Aumenta o número de população de répteis voadores para 1, é, tem que pegar esse aqui, aí para de ter caso disso. É, pra isso preciso pesquisar aviária. Esse aqui também, cara, soltei os bichos aqui ó. Soltei eles aqui. Eles já estão aqui embaixo, é dominado, foi uma foto, a gente vai ficar aqui agora. Aqui tá mais bacana. Provavelmente porque aqui em cima não tem água, né, essa parte aqui. Vou colocar um, o mínimo, o mínimo corpo da água aqui ó. Ah, mas tem água aqui também ó. Ah, não, essa não é água não, é culpa. Os bichos só quer causar mesmo, velho. Os bichos tudo trocando de lugar. Ah, se foda, o dinossauro é muito fresco, né, velho? Por isso que morreu. Caiu um meteorozinho, os caras, ai, ai, meteoro, morri. O que é isso? Estou providenciando, senhora. Estou muito forte com essa estrada não simétrica? Cara, eu juro que eu tento. Eu juro que eu tento. Eu juro. Mas ao mesmo tempo eu também adoro ativar o toque das pessoas, então... Eu também tenho um pouco, então... Está tudo certo. Se eu não me engano o Diplodoca não gosta de outros sauropods, mano. Deixa eu até checar isso aqui antes de eu focar e liberar ele, porque se ele não gostar dos outros não adianta nada. Ele não gosta de sauropods. Então eu esqueço esse daqui. O Camarassauri também não gosta de sauropods. Que beleza. O Alamosauri também não gosta de sauropods. Esse daqui também não gosta de sauropods. Nenhum deles gosta. O Dreadnoughts não gosta de sauropods. Nenhum deles gosta deles mesmo. É igual todos os outros bichinhos aqui, velho. É, então o negócio dos pescossudos esquece. A gente vai ter que lotar aqui de um só. Escolha um aí e eu faço esse cercado só dele. Como é que é a bagaça aqui do... Galeria de observação de árvore. Dinossauro só contribui para avaliação... Deve ser anexada uma entrada de observação para funcionar. Como é que a gente anexa isso? Aí por baixo, velho! Nossa! Olha... A tecnologia, amigos. Não é feitiçaria, é tecnologia. Tem que morrer uma galera aqui. Se buscar correto começaram a morrer. É, na tal que estão morrendo de velhice, né? Só reclama! Depois esse aqui dá pra cobrir tudo Gente que sabotagem, relatos de dinossauros fluentes Doideira esse aqui, tá? Ei Nelly, boa noite Se eu colocar isso no meio do outro cercado Cara, se eu colocar isso no meio do outro cercado Vai dar uma explosão ali De reclamações Deixa o outro cercado quietinho Tá tudo certo do jeito que tá lá Não vamos mexer, que tá ótimo Ali já tem passeio, tem trem passando por cima Tá lindo Esse aqui vamos deixar com esse barulho aqui Que fica tudo da hora Ai que foda, mano Vocês iriam nisso aqui? Vocês teriam coragem de ver um negócio desse aqui, velho? Acho foda a ideia Não vou mentir Mas Não sei Acho que eu vou soltar de dreadnought aqui Não vai ser brincadeira Vou até colocar um negócio aqui Se tiver já De aumentar a capa da de ouro Como é que eu não vou ter de cientiza pra tudo isso? Próximo Melhor avaliação do parque para 3,5 estrelas É Eu tô na luta pra isso Ok, ele ainda está caindo Brachiosauro O que que deu agora? Fósseis detidos na alfândega Ai é foda Vou subornar a alfândega Foda-se No jogo pode No jogo está autorizado Agora que a gente está na Alemanha Vou fazer mais um centro de funcionário Pra poder pegar mais cientista Aproveitar que eu ainda não fiz Colocar um o que? Ah, mas eu vou colocar Eu tô liberando pra colocar Dá pra eu deixar o de pulllock Enquanto isso O camarassauro Eu tinha colocado a patassauro no outro Dá pra encher de camarassauro Enquanto a gente desbloqueia o dreadnought Vai esse daqui então Não sei Matheus Tem que achar o dreadnought Ele gosta do chifrudo Sim, ele gosta de pescoçudo E dos híbridos Eu vou arrumar a estrada aqui Que eu fui xingado Que eu fui xingado Porra Zang Meu toque Não vou arrumar a estrada Tá gente Aqui realmente pra consertar vai ser difícil Porque ele já tá torto por natureza Mas eu vou tirar aquela curvinha Que tava incomodando Eu vou tirar aquela curvinha 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 Dois Camarasauro Lá vem chuva Começou, começou o jogo mais doido o comandante Hamilton ia cair com o helicóptero nessas filmagens aqui no primeiro me dá imagens, o helicóptero já cai o vento é só uma caceta beleza, vamos liberar os camarassauri vamos ver o que eles precisam de colocar camarassauro é um pouco maior que o apatassauro é tipo um meio entre o brachossauro e ele tem o diplodoc também, mas ele não gosta eu preferi o camarassauro top conhecido como lagarto de câmara o camarassauro impressiona pelo tamanho e pelo focinho rombudo ele prefere viver em grupos e representa um desafio que eu sei que você pode tirar de letra ele quer floresta né, floresta, folha alta vou tentar evitar de colocar floresta ali onde vai passar a guarda aqui senão não consegue andar acho que a água ficaria foda colocar aqui os caras que estiverem na cabine ver os caras tomando água folha alta e nós alta e nós alta estamos tendo problema em ambulância estamos tendo problema em ambulância problema de habilidade né morando bom professor o atalanta não 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 Essa boba o aviário só faz vítima, caramba, eu tenho que realmente liberar logo o aviário pra ficar imune isso aí. Mais três aí pra brincar. Primeiramente eles vão pedir mais floresta, mais não sei o que, mas tá ótimo. É que o strutiumino não compensa colocar, tem que colocar dinossauro que tem avaliação alta, porque eu só posso usar três espécies, e aí o galemima já tá aqui, eu tenho que achar o outro só. Talvez eu deveria colocar mais um negócio pra liberar aqui atrás, porque assim eu conseguiria liberar eles em outro tipo de arredor, né? Porque aí não precisa ficar consumindo do Camarasauro. Chifrudos, mas qual chifrudo? No momento eu só tenho... Espera aí que eu já vejo qual que eu tenho, que tá ocupado aqui. Lembre-se aqui que tem dois primeiro. Então, de chifrudo no momento eu só tenho o Nasotoceratops, que tá no outro. Eu tenho o Torossauro, o Chasmosauro e o Estiracossauro. Esse aqui eu já tô usando no caso, né? Poxa, tem que ser um desses três aqui. Torossauro, o Chasmosauro e o Estiracossauro. Qual tem o hype maior? É uma boa pergunta. Não dá pra ver a avaliação dos bichos, né? Esse aqui igual é o primeiro jogo. Se for pelo status de ataque, o Torossauro até o momento ele ganha. Não sei se isso conta. O Torossauro é melhor mesmo, né? Então vai ser o Torossauro. Deixa eu achar negócio dele aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Também dá para colocar o pequeno, a gente vai colocar tudo Se a gente for querer colocar, a gente poderia colocar também mais galimimbo mesmo, porque ele gosta de sauropode E eu não estaria ocupando outro tipo de espécie, já que ele é realmente só para contar a variedade Acho que seria o esquema colocar a galimimbo aqui também Nossa, é mais coisa para vender do que tudo aqui É que eu disse O desafio desse mapa é que eu só posso fazer três espécies, aqui ó Aqui ó, meta de espécies, 9 de 13 A gente tem que fazer esse daqui Aí eu tenho que controlar esse ponto Eu tenho que deixar uma instalação de respostas só para olhar essa parte aqui Deve estar puto que eu tirei um espaço aqui né É claro Vou deixar uma instalação de respostas só para esse lado aqui Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu tenho que ver Não, eu coloquei um pixel para o lado errado Eu tenho que ver Eu tenho que ver Confirmando tarefa. Cerca quebrada. Saposca Dracorex. Não sabia, esse bicho todo é do trabalho. Tá putinho porque vocês estão morrendo de velhice? Não tem controle sobre isso não, cara. Fala Rodrigo, boa noite. A cerca está reparada. Já botou o cara para dormir aí. Eu ainda não estou vendo ele. Fala Rodrigo, boa noite. A cerca está reparada. Já botou o cara para dormir aí. Eu ainda não estou vendo ele. Fazer uns pola canto. No caso, eu poderia fazer um melhor. Esse daqui... Não, o pola canto parece que é melhor que ele mesmo. Então, segue você mesmo. Recebida a ordem de retirada de espécimen. Mais algum Dracorex aqui que não está contente com a vida? Isso pode ser resolvido. Isso pode ser resolvido. Então, o Maia Sala também é um dos mais bem avaliados que tem que se servir para o MED. Mas, pelo menos, as estrelas não sobem, cara. Na moral, velho. É muito difícil. As estrelas não querem subir de jeito nenhum, mano. Será que eu estou? Top. Então, 0 Dracorex. Acabou a minha preocupação. Esse bicho só dá trabalho, mano. Tem que achar alguma outra coisa para colocar aqui que o pessoal goste. Parasauro Lofo... Parasauro Lofo... Parasauro Lofo... Parasauro Lofo... Agora, vamos lá no Torossauro de novo, deixa dois aqui que está vermelho descansar. Pega esse daqui que tem 4, 3, 4, é bom esse daqui, só que eu não consigo fazer pesquisa enquanto estou mandando os caras atrás de coisas também. Deixa eu ver como está a visualização aqui agora. Está top. Nossa, estava uma barulheira, como se tivesse 20 pessoas conversando aqui dentro, tem 3. E aí 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 Acho que vai dar para pesquisar todos. O Terceratops apareceu aqui também, acho que o Terceratops deve ser mais popular que o Torossauro que a gente tá vendo. Só pra confirmar aqui. É, 76 de ataque e 38 de defesa. Aí o outro Polacanto se foi. Já tinha deixado dois, então a gente por isso. Amargaçauro aqui também, que deve estar nos últimos já, velho. Ah, cadê? Ele tem 84 anos e vive 110. Eu realmente gostei desse bagulho aqui, velho. Acho que vou deixar só três mesmo. Dá pra ver bastante já. Aqui eu não sei o que vou ter que colocar, então... Onde não viável, o Torossauro. Acho que enquanto isso a gente pode deixar o Torossauro aqui. Provavelmente ele vai querer grama baixa, nós baixa... Ah, vou ajeitar a oferta contra o Cariça Criminosa aí. O cara quer comprar meu ovo, mas sai fora. Eu esperava que eles vão sabotar aí. Eu esperava que eles vão sabotar aí. Já achamos. Só botou todas as minhas estações elétricas. O corno. ó... Tá bom? Tingendo. Aquilos cron vortelos. O corno achou também. Resolvido. Vamos lá soltar os primeiros, é fibra baixa que eles gostam. Temos aqui o Torossauro, um dinossauro que tem o crânio maior do que o de qualquer animal terrestre conhecido. E ainda dizem que eu tenho um cabeção. Pode colocar a floresta. A água está ali na frente, ele já vai deem contra, soltar os outros dois aqui agora. A água está ali na frente. Avaliação de banheiro e abrigo está baixa. A água está ali na frente. 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 A água está ali. Tá aliinaente. Agora de compras Agora de compras Não tem necessidade de ficar assim Atrações, galeria de observação de redoma Ah, essa aqui é tipo a da bairro sim Mas aqui eu não vou colocar não, eu coloquei a da árvore que fica muito mais estiloso É praticamente a mesma coisa, só que essa aqui fica sem parecer uma árvore Quem que está morrendo aqui? Nasotoceratops O ideal seria substituir por um triceratops Depois que esse bicho morresse ele por incompleta Aí ele vai valer mais Aí acho que ficaria bom Finalmente liberou esse daqui Vai parar de ter tuberculose no parque Transportando o espécime E aí E aí E aí E aí E aí Compras para finalizar Não tem população mínima que ele perde? Aparentemente não O espécime está no ar Mas peraço E aí 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 eu acho que a gente pode pegar uma aula a gente pode pegar uma usina aqui, porque senão eu tenho que trazer muito negócio para cá Falta o que para o aviário? Cara, em teoria a pesquisa e as espécies, que eu não tenho nenhuma aqui está tudo certo, só preciso arrumar a configuração dos serviços, que isso influencia também a avaliação deles Chou de novo? Ó, o Triceratops está viável, deixa eu confirmar se o Triceratops gosta das espécies que estão nesse daqui aqui Deixa eu ver Triceratops Gosta de Ceratopsidio Nossa, acho que ele é o único chifrudo que gosta de outros chifrutos O que é bem estranho, porque todos eles se odeiam Não tem problema nenhum com os pescoçudos Não tem problema nenhum com o Baiassauro, beleza Então acho que ele é de boa, ele vai substituir então os Triceratops que estão aqui Ele com certeza mais para o porquês Ele com certeza mais para o porquês Já vou fazer um... Uma recuperação de fábrica aqui já dos bichinhos Acho que eles já estão quase nas últimas Acho que aqui eu peguei todos Vamos Vai descansar seus preguiçosos O bicho está morrendo enquanto eu estou atirando eles A caminho para retirar a espécie O espécie precisa ser retirada O espécie precisa ser retirada O espécie sendo transportado O lacrinto também Eu tinha mais... O lacrinto também Tô vendendo um bicho que literalmente acabou de morrer A gente vai chegar lá no cara que comprou Mortos Acho que não sobrou nenhum, certo? Um dos N Asaltoceratops, três, calma aí N Asaltoceratops, um Tô retirando agora Aí vem chuva Na tempo方向estre Estamos sem nenhum agora, certo? População 1 ainda Deu a parte esse negócio de ficar tanto da hora danificando as confusões agora ... ... ... ... Amém. Ok Ok Bom, tem que ser atops Tem que escolher os ovinhos agora Não tem problema se não tem tanto ataque Se não vai abdregar com ninguém Pelo menos espero que não Ok Beleza Transporte aqui tá precisando né Se eu colocar a estação aqui Puxando daqui dá pra chegar de boa numa linha reta Aí eu posso dar a volta aqui depois Vim pra baixo aqui se eu precisar Porque se eu colocar aqui Fica muito a gente fazer a curva depois Pro outro lado Curva acentuada demais Pra eles é sem impressão frescura Tá Temos transporte pra chegar até aqui É O que que eu ia fazer Assim Liberar Vamos lá Triceratops sem causar muito aqui Gosto pra caralho de você Te considero pacas Então por favor Controles O que podemos dizer sobre o Triceratops? Vamos ver Até que a cooptação dele A cooptação dele não é muito alta não Pode se tornar um problema É É fibra baixa que tem aqui na frente não é? É fibra baixa que tem aqui na frente não é? Bom A água é só eles andando um pouquinho que eles já vão encontrar ali Aqui Água também E aí E aí E aí E aí E aí 5 serviços mal configurados 5 serviços mal configurados Como assim? Cadê? Ah é, de fato é porque esse aqui eu não coloquei nada e realmente ficou difícil Esse aqui também não cheguei a configurar nada, vou sair colocando para preencher o negócio E esses daqui Beleza, tem mais algum serviço que não está tão bem configurado É, eu configurei como deu aqui, agora é questão de público O que mais? O que eu posso fazer para ajudar vocês aí? Atratividade Fora de vista, camarada, sala de maranha, impossível esse bicho estar fora de vista Tem visão em todo lugar O que é isso? 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 Vamos dar um pouquinho de 10 segundos Vamos dar um pouquinho de 10 segundos Vamos tentar fazer um aviário, ver se ajuda aqui um pouco a situação Que meu amigo, essa avaliação do parque não sobe de jeito algum Vamos dar um pouquinho de 10 segundos Galeria de observação da aviária, gostaria Gostaria de pesquisar uns bichinhos voadores Gostaria de pesquisar uns bichinhos voadores Gostaria A meta é fazer um passeio aqui dentro, para vocês querem enxergar Mas fazer a galeria de observação também fica muito bom Vamos dar um passeio tipo aqui Aí a gente faz ele vindo para cá Ele já deu ruim aqui Jogo, eu não quero colocar porta Peraí que aqui eu vou ter que Medo de qual item você está selecionando Beleza Galeria de observação aviária, cadê aqui? E aí 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 Tá, agora eu preciso de energia aqui. Na real... E aqui a gente faz o repetidor. E aqui a gente faz o repetidor. Show? Beleza. Aqui está sem energia. Porque... Acho que eu acabei de demolir na parada do hotel sem querer. Ou realmente está faltando energia. E aí... 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 Ah, em todo caso eu vou pesquisar a lagoa também, né? Só tem uma coisa melhor do que cuidar dos dinossauros, ver eles nascerem. Ah, e cachorro quente no palito com um pouco de mostarda, é, duas coisas então. A ciência é tudo, e levamos nossas vitórias onde pudermos encontrá-las, bom trabalho. Nossa, quanta coisa de dinheiro velho. Pentaceratops, não, não... Tapejara. Brasileiro também, hein? E não é o Ceará daquela vez lá. Tentamos tornar a sua visão. Não, não, não. Mas, para proteger nossos residentes, enquanto... e antes. Normalmente esses bichos voadores só gostam de areia né Já vou tentar deixar aqui E agora enquanto faz isso daí E aí 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 Muito bom! E aí o jogo me complicou um pouquinho né, será que ele vai deixar eu pesquisar o alimentador urbano? Ah aqui ó, vou ter que esperar a galera voltar aí Acho que agora deve ter suficiente Agora não vou ter gente ainda disponível Ferida infectada Ferida infectada, mas não falta clicar nesses bichos Eu lembro que... Não parece que... Tem que tirar foto? Não Tem que tirar uma foto Tá sentindo esse cheiro? Não dos dinossauros Deixamos isso fora do catálogo por motivos que deviam ser óbvios Não, eu tava falando do doce cheiro do sucesso Esse é o seu trabalho Continue assim Tchau 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 Beleza, com isso que a gente já resolve o problema O que mais? Amargação Tchau Praticamente o cara que inaugurou o parque Praticamente o cara que inaugurou o parque Tchau Ouai, cadera de vende? O que é que falta para essa última estrela, velho? Está difícil. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí que eu já olho, Matheus. Outro amargassauro. Gosteza. 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 E esse aqui, acho que era o último amargassauro, cara. Gosteza. Tem que fazer mais um. Nenhum saiu dois ovos, mano Qual a necessidade de fazer isso com o terreno, bicho? Tipo, o terreno aqui embaixo era mó legal, aí começa a colocar as construções e cagou tudo Ah, eu preciso começar a soltar esse dinossaurinho aqui agora Eu acho que com o marítimo a gente vai conseguir fazer a bagunça Grande parte do método científico consiste em saber quais questões explorar e quais deixar de lado Não há dúvidas de que este novo objetivo deve ser explorado Que caceta, velho! 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 Hummm... Meu amigo, como é que pode, né? Choque por 2 segundos explode a 80 construções, né? Olha! Choveu nada, velho Modagem, relatos de dinossauros Acho que vale tempo de reparar tudo aí, velho Não faz nada, fugiu um corno aqui, puta que pariu, velho Porque choveu 2 segundos, né? Claro que vai dar ruim Agora fugiu mais um corno, é claro Transporte iniciado Anotada a ordem de retirada de espécime Eu falo apenas por mim, mas este lugar tem sorte de contar com você Vejo que é uma pessoa otimista e ciente de que não é uma questão de se, mas de quando a história se repetirá A ironia de tentar controlar o caos, quando sabemos como a história se desenrolou, não me escapa Ah, eu quero clicar no abrigo, velho Chega Beleza 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 Ah, agora. O que aconteceu aqui? Comida infectada. Boa noite. O que é um show sem fogos de artifício? É isso que esse animal nos dá, cores e animação nos ares. Veja só aquela vela atrás de sua cabeça, espetacular. Este é o Tapejara, uma de nossas espécies voadoras mais interessantes. Caso não tenha percebido, eu sou fã e acho que você também deveria ser. Organizações Tapejara... ... ... ... ... ... Os dinossauros não são nossa maior ameaça, mas sim a ignorância. Os erros acontecem quando não temos conhecimento ou compreensão suficiente. É por isso que objetivos como este são tão importantes. Mas nunca foi tão difícil subir as estrelas, velho. Sério, velho. ... 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 Essa é uma força-tarefa pra liberar ele rápido aqui É, só dá pra fazer as coisas assim, cara É tudo curvado A galera gosta de umas curvas aqui, velho Não tem jeito Eu já fiz a medicação da raiva já Algo de errado não está certo aqui É, em teoria essa aqui é a última espécie que eu posso libertar, velho Depois disso... Não sei o que farei ... 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 Acho que eles não se importam se colocar mais deles, já que só vai ter eles aqui. Não, manda mais. Não é isso que eu preciso, eu preciso de 5, jogo. Eu preciso de 5, jogo. Eu preciso de 5, jogo de vídeo. Eu preciso de 5, jogo de vídeo. Eu preciso de 5, jogo de vídeo. Todos os fios que eu vou fazer, eu vou fazer. Isso é seu posicionado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lições de terreno, simplesmente tudo. Enquanto eu fico brigando para colocar aqui, deixa eu só deixar os bichos aqui, um ponto de bala para sair, né? Dinossauro morto, quase estou morrendo agora, galho e mimo. Ah, jogo, transportar. Galho e mimo. Vamos nós brincar de reparar as coisas que vão quebrar em dois segundos. Tchau. 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 O que é que eu acabei de reparar essa parte aqui, hein? É isso que eu tava fazendo... Ahn, tá, a gente tá esperando o bichinho sair ali... Fica a sinergia pro quê? Que zoa a bagaça aqui... Tudo de uma vez, dinossauro morrendo... Tempestade... Tudo de uma vez, bicho... O espécime está no ar... Aqui eu vou ter que ir lá no manual, limpar o negócio, porque os carros não sabem limpar... Ok... Então eu tenho que configurar essa bagaça aqui... E aí... 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 Select a Fire.. Pou... Por que?! A coragem vem com o trabalho e a dedicação... Você está no caminho certo... Bem sério, eu nem comprei esse tratado, mano Hoje eu vou soltar uma leva nova aqui A atividade do parque decolou agora, acho que é hora de meter uns hotéis O que é isso? Acho que eu tava colocando a estrada larga aqui embaixo Ainda não, não acabei Recebida a ordem de retirada de espécime Eu coloquei o negócio paleomédico aqui do lado, não coloquei velho Como que ninguém veio aqui ainda Vou trabalhar, amiguinho Não sei porque eu tenho que tentar uma bosta aqui Estresse crônico Acionando um drone Vou tirar uns Não sei Arthur Só tô jogando na campanha, pra ser bem sério O que eu posso fazer pra ajudar mais aqui ainda Aumentar o oferecimento de alimentos com certeza resolveria E aqui se o dinossauro a gente tá bem E aí 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 São quantos mapas? Muitos Não sei o certo quantos Quanto mais melhor Anotada a ordem de retirada de espécime Vamos ver se tirando esses dois resolve Estamos quase 5 estrelas Só continuar oferecendo os serviços Onde estejam precisando De novo aqui Zou o negócio Tipo aqui Ok Só configurar agora E ai Vocês estão zoados reclamando ai? Tirar mais um Então vamos tirar mais um Mais um Aparentemente resolve Mais um Aparentemente resolve Aqui tudo configurado Devidamente Beleza Beleza Pô Que que falta 4,9 Vele Moral Acho que só os dinossauros estarem bem de saúde Que é o negócio Que eu estou tentando arrumar aqui A doença que deve resolver O maior problema de ter os dinossauros hoje em dia É que eles comem muito Ah Deve ser um dinossauros A doença vai sair de acordo com 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 esse carinha saindo da bagaça Que está muito populado O que eu acho bem estranho até porque esse bicho não é grande Ela está reclamando de espaços Com 14 Olha o tamanho aqui A doença vai curar 10 segundos E acabou? 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 6 estrelas Nice Nice Isso foi Ah se todos os integrantes da equipe tivessem seu empenho e dedicação Nossa Demorei mais que eu gostaria Mas foda-se Eu terminei né